Mas agora a gente fala sobre a dengue. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a segunda morte por dengue aqui no sul do estado. A nova morte foi confirmada na cidade de Arceburgo. Bem, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a vítima é um homem com idade entre 80 e 89 anos. A morte foi notificada no dia 18 de janeiro com o início dos sintomas no dia 13. Bem, além dessa morte, um outro óbito já havia sido confirmado na região em Montebelo. A vítima na cidade foi uma mulher com a faixa etária entre 70 e 79 anos e já apresentava comorbidades.